MÚSICA Oh, tenho a máquina estragada e o chão todo molhado. Como é que isto me aconteceu? A culpa é do calcário. E agora? Que anticalcário usa? Uso um desses mais baratos. Pois é, os anticalcários mais baratos não protegem verdadeiramente a sua máquina. É grave? Repare, o calcário da água deposita-se na resistência da máquina, avariando-a. Vou ter que levar a sua máquina. Só que Calgum protege de maneira eficaz a sua máquina de lavar contra o calcário. Utilize sempre Calgum em todas as lavagens. Pois é, os irmãos e os irmãos e as irmãs. Não, não. Vamos lá. Pois é. Pois é, os irmãos e os irmãs. O que é isso?